O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, visitou a sede da CEASA em Curitiba para conhecer o Banco de Alimentos Comida Boa e assinou um termo de cooperação técnica que pretende expandir e apoiar uma rede nacional de bancos de alimentos. O documento também pretende viabilizar ações educativas entre as CEASAs dos estados e melhorar a captação e distribuição de alimentos para as pessoas em vulnerabilidade social. Recentemente fomos ao Canadá acompanhando o governador Ratinho Júnior apresentar o projeto para as Nações Unidas. Então o Banco de Alimentos é um projeto, uma referência, a gente atende 13 das 17 ODS, projeto muito completo que teve aceitação muito grande e um apreço muito bom pelas autoridades do Canadá, das Nações Unidas. Recebemos mais um prêmio no Brasil, um prêmio nacional, o prêmio Mencita, esse aqui no Brasil, onde também aqui o nosso trabalho, o trabalho do governo do estado, da CEASA, dos produtores rurais, dos permissionários, enfim, de toda a equipe é reconhecido. Então o Banco de Alimentos hoje virou uma boa referência. E a visita do ministro com também esse objetivo, mostrar essa boa prática que vem sendo feita no nosso estado, com redução de desperdício, para que seja expandido, seja levado a outras centrais de abastecimento, esse mesmo conceito, esse conceito do aproveitamento, da busca, da redução do desperdício. Essa é a nossa ideia, essa é a intenção do ministro vir aqui, que esse bom projeto seja replicado para o Brasil. O Banco de Alimentos, ele nasceu há muito tempo atrás. O que se implementou aqui foi uma boa e ótima metodologia de trabalho. Esse termo de cooperação visa expandir essa prática. Então, o que a gente criou aqui no Paraná, a gente tem um projeto que mais que alimentos, o nosso projeto recupera vidas. A gente trabalha com mão de obra de apenados. E esses apenados, a gente tem números, mais de 70% deles saem do projeto com trabalho com carteira assinada. Então, é um projeto de grande repercussão social. Ele reinsere na sociedade. Então, é um projeto muito amplo, completo, que a gente espera que o Brasil acate e leve isso, para que melhore a vida das pessoas que recebem o alimento e melhore a vida das pessoas que trabalham no projeto. Bom, o principal... O principal...